Estamos aqui na Avenida Integração, onde um motociclista acabou de falecer aqui. E um grave acidente aqui. Uma carreta. O bloco do Senna aqui está acompanhando. O segundo motociclista a morrer em 24 horas aqui em Vitória da Conquista. O motociclista foi pré-identificado como Dourinho e foi arrastado aqui para essa carreta. Acabou desequilibrando, caindo aqui.